meu cadeiro da interrompemos a programação para um aviso especial esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho o 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 Volta o botão! Eu botei o leite errado ali. Volta, volta, volta! Volta! Tem o leite errado aqui, ó. Entrega, entrega o chocolate ali! Entrega o chocolate ali, vai! Rapaz, você não entrega essa porra não, né? Se eu trago uma coisa pelo menos, rato filha de uma puta. Vocês entregaram errado, velho. Vocês que botaram dois leites na porra do negócio? Hã? Por que tu iniciou mesmo, hein? Porque vocês fizeram merda. Não deixei de ver nada errado, não. Só você que botou dois leites. Olha ele bagulho. Chocolate torada aí, velho. Chega. Deixa eu torar o chocolate, filha de uma puta. Se acaba. Porra, velho! Eu ia botar o leite ali, caralho! Meu Jesus! Vai, Gabiru! Bora, meu irmão! Mete o chocolate ali no negócio, vai! É, eu queria, né? Se deapete! Ô, filha da... Deixa eu cortar o chocolate! Pera, vai queimar o leite, corno! Volta! Vai queimar o leite! Vai queimar o leite! Cadê o... Vai queimar, velho! Volta, filha da puta! Volta! Volta! Meu Deus do céu, velho! Volta! O que que falta? Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! O Chris que bugou na cadeira ali! Peter! Obrigado pelo segundo mês de subir, meu amor! O PCD, filha da puta, velho! Ai, ai! Eu quero uma chuva grávida pro... Peter, por favor! Obrigado, Peter! Tamo junto, velho! Cara, é bom que o tempo... O tempo aí já tá parado, ou seja, a gente não precisa reiniciar, né? Oxi! É! Por que tá parado? Cara, porque tem que entregar o primeiro pedido! E aí, Peter? De creme? Pegar um creminho na sua cara! Mas tá tudo pegando fogo! Tira esse cadeirante daqui, esse filho de rapareiga! Empurra ele aí! Empurra esse cadeirante, filha de uma puta, rapaz! É, eu tô agredindo aqui o cadeirante pra ele parar de sair de botão! Quê? Como é que é? Para ele sair desse botão aqui! Vai, libera o botão aí! Não! Caralho, que diabo de prata é esse que tem que pegar fogo? É flambado, pô! Vamos fazer o negócio certo, bora! Flambado! Flambado é milanesa, negra! Bora! Boa noite, Rai! O cadeira vai ficar ali! Relaxa que eu sou operador de máquina aqui, meu! Não, não, Cris, recupera! Meu Deus, é fo... Vai! Não, Vitor, para de spamar o negócio! Calma, porra, é lente! Prepara o mingau ali no negócio! Corta a chocolate com sua bombona, meu irmão! Deixa tudo cheio de chocolate aí! É, a gente vai... Deixa o negócio pronto aí, porque o tempo só começa a rolar quando a gente entrega o negócio! É, então faz assim, ó! Hoje o Kidd está para a bagunça! Não, não, eu estou sentindo que esse jogo aqui vai acabar logo, daqui a pouco! Olha lá! Olha lá! Caralho, aquele mingau ali é o quê, velho? Como é que é o negócio ali? Mingau, vitor! Deixa pronto, deixa pronto! Olha essa coisa! Calma, tem que pegar o pudim, porra! O pudim! Que pudim, velho? Aqui, velho! Isso é um marshmallow, velho! Pudim mesmo, viu? Pudim do destino esse aí, velho! Já está bom, corno! Calma, porra! Bora! Falta tonar marshmallow, tem pouco aí! Ah, isso aí! Entendi o que é que isso faz, viado! Eu pensei que isso aqui era uma mamadeira, porra! Foi mal! Mamadeira? Mamadeira? Que louco, velho! Bora! Calma, calma, calma! Olha! A gente já preparou o terreno da cozinha! Cara, essa pizza... É aquelas pizzas baratas, mas é tão gostosinho de comer, velho! Puta que pariu! Caralho, aquela pizza que você come hoje e passa a massa mal do outro dia! Bora, Vitor! E olha, isso aqui é só entregar, ó! Não entreguei ainda! Deixa pronto, deixa pronto! Bota aqui naquele... Coloca os negócios tudo nele lá! Bote na xícara aqui, Vitor! Na xícara! Ó, corno! Que xícara, velho! Aqui, porra! Não tem xícara não, tô vendo não! Ó, esses dois aqui do meu lado, tá... O teu lado... Não era pra botar o chantilly aí, não, velho! Meu Deus do céu! Ó, shift, velho! Que que foi? Ah, pegou de resbalo, que doideira! Aqui tem outro protetorão, ó! Cadê a xícara? Cadê a xícara? Ai, ai! Joga fora, joga fora, joga fora! Não, 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 não dá pra jogar contra o Vitor que tá comendo, não! Foi aqui, velho! Cara, eu tô esperando aqui, velho! É tipo isso, Pagone! Terminou de comer, Vitor, vai! Tá! Termina de comer, Vitor! Isso já é inútil... 100% Acabei, bora! Não! Termina de comer, vai! Já acabou, bora! Joga esse fora, corno! Bó! 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 Tem cheiro ou não, velho? Cadê o cheiro? Ali, ó! É, viado! Pronto! Tá feito! Vai pegar fogo! Pegou! Meu Deus do céu! Crisoco, por que você é assim, velho? Porque eu não fiz nada! Vamos jogar na moral? Tem hoje com ele, Vitor? Tem, Dei! Só pra saber! Terminou mesmo, né? Terminei! Então tá bom! Você vai dar um super mozinho se você comer... Peraí! 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 Lá vai ele! Cara, é o trenzinho do leitinho! Peraí! O que? Como que é, rapaz? Tá aqui! Pronto! Aqui, ó! Não precisa colocar chantilly nem marshmallow nos outros! Cadê a xícara, velho? Tá aqui, velho. Xícara aqui, mano. Vai, aperta o botão, aperta o botão, aperta o botão aí, vai. Eu quero outra xícara, tem? Tá pronto aí, ó. Tão de xícara, meu irmão. Calma, velho. Vê se é aqui, Victor. Vê se é aqui. Calma, que onde é que tem um bocado de xícara que eu não tô vendo? Aqui, você tá cego, meu irmão? Cara, eu quero fazer pra colocar no prato, filha da puta. Que prato? Que prato? Que prato? Pera aí, eu errei, viado, olha. Ah, você jura? O que você tá fazendo, Victor? Você tá usando droga? Rapaz aí, você tá cheatando aí o jogo, é porque... Cara, é porque tinha mesmo um de coisa ali, eu pensei que era só um pedaço. Você tá usando droga, meu irmão? Não, viado, eu me confundi. Tá, tá, para de usar droga, para de comer, vamos jogar? Bora, bora, eu não tô comendo não, porra. O jogo tá bugado aí, velho. Por que... Vocês entregaram um prato aí, não contou não. Não, é porque não contou. É porque a gente entregou errado, né? Porque alguém errou. É, mas sim. Essa porra contava. Agora sou eu e você, meu bocado. Pera aí, eu tô fazendo um recap pro lá, porra. Isso. Você é burro, meu irmão. Você não pensa não. Bora. É um lugar bonito, né? É um lugar bonito, né, Leon? Obrigado pelo segundo meio de sub, meu gay. Quer uma chuva lá pro nosso grande companheiro? Leon Bauer. Please, baby. Bora, bora cantar o nosso chocolate aqui. Obrigado, viado. Você não tá vendo a porra da xícara? Eu tô vendo. Bota aí na xícara que eu vou jogar o leite em você. Aqui, a espuminha. Como é que eu vou jogar a espuma? Não! Não! Coloque! Filho de uma puta! Filho de uma puta! Maravilha. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Por que, velho? Não, hoje eu vou baguçar. Hoje eu vou baguçar. Hoje eu vou baguçar. Hoje eu vou baguçar. Filho de uma puta, rapaz! Bora. Obrigado, Luna. Oi, você, meu gostoso! Luigi! Isso! Eu quero uma chuva capitalista. Vamos pro... Pra contemplar o Luan! Nossa, ganho de cumprir a Luna e nosso novo laranja. Um Luigi, por favor. Obrigado, meus gays. Tamo junto, caralho. Seja bem-vindo, Luigi. Vamo lá. Na moral, na moral, na moral. Foi mal, foi mal. Foi erro meu ali. Não prestei atenção. Beleza? O Shift. Tá bom, né, velho? Shift. Shift. Que que é? Peraí, velho! Peraí, 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 peraí. Na moral, na moral. Vamo jogar, vamo jogar na moral agora, pô. Na moral mesmo? É sério, pô. Tô querendo passar dessa fase, velho. Eu também tava querendo, amigo. Ali foi sem querer, pô. É, né? Duas vezes seguidas? Uhum. Três vezes, manda pro Faustão. Pé fantástico, sei lá. Faustão. Vai, Faustão, Fábio. Eu sei lá desse pé burrado. Boa. Aqui, ó. Tranquilo, tranquilo. Aqui, ó. Bem, bem bonito. Vitor, você não faz nada. Você só corta. Corta, Vitor. Tá, desculpa. Corta. Só corta e não atrapalha, velho. Ó, é chantilly e o bicho aqui, ó. Falta leite. Aqui não é faca não, Vitor. Aqui não é faca não. Ok. Só pra cortar, velho. Cara, eu tô aqui. Eu tô quieto aqui. Se preocupa não. Deixa os cara que são bons jogar, né? Mas você não tinha terminado de comer já? É o suco. Relaxa, é o suco. Ó, é só, ó. Só chocolate. Chocolate, bicho, rio. Já tá feito. Não, não sei. Vou entregar. Não. Por que não? Espera, deixa eu fazer mais um. Tá faltando um canudo. Tá faltando um canudo. Deixa as panelas tudo pronto já. É porque o suco tá com gelo. Agora corta chocolate aí. Deixa o chocolate já cortado. Posso entregar? Não. Pra que, rapaz? Se acalme. Corta o suco. Quando eu puder entregar, você me avisa. Fique paradinho aí que você tá jogando bem, Vitor. Só você ficar quieto. Você fica quieto com tudo isso. Não, tudo é boa. Tá jogando bem pra caralho, né, Vitor. Já não tem mais espaço. Pô, Fê, deixa eu comer aqui. Deixa eu rolar. Tá. Vocês já pararam de comer, não? É o suco. O suco é esse que me faz. Tá comendo o suco, né? Ok. Você não ia dar um suco pro Mozinha se tivesse comendo? Eu não lembro desse negócio não. Você que tá indagando isso aí. Mas eu lembro. A gente lembra aqui. Fecha. Tá, agora entrega, corno. Olha o que ele faz. É isso aí que ele faz. Calma aí que ele tá feito aqui, ó. Stallion, ele vai se fuder, corno. Calma, calma, calma. Deixa eu lavar. Vou lavar o pratinho aqui. Cadê esse aqui? É o Chantilly. Ah, é a caneca. Levando a caneca, meu amor. Esse aqui também de novo. Cadê? Faltar a caneca. Bora, só falta o Chantilly. Chantilly. Vai, vai, vai. Bora. Vai, golou. Chantilly e bicho. Coloca o Mashi nela. Calma, pô. Tipo, você tá triste, cara? A pai e a pia aqui tá sem acesso, é? Você também é o dedo da porra. Bora, 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 bora. Vai, Fábio. Ele não consegue fazer duas coisas não, né, velho? Bota o Mashi, bota o Mashi. Caiu. Espera a pia. Vai. Espera aí. Tô lavando. Chocolate. Tô lavando. Vai, 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 vai. Deixa que a poupa da peste tomar no cu. Vai, vai, vai. Libera a pia lá pra lavar o porra do negócio. Calma, careca. Tá bom. Fica aí, então. Vai, bota chocolate. Fui, entregue. Vai, Fábio. Vai. Opa, o Fábio só faz levar o pé da minha reclama. Fala o negócio mal. Eu tô levando a porra do negócio. Vai. Fala aí, Gabiru. Vai pegar fogo. Onde é que eu tô? Pega o negócio, Fábio. Pelo amor de Deus. Pega essa peste. Vai pegar fogo. Rapaz, o cabelo não faz nada, velho. É um inútil, né, velho? Cadê? Faz o primeiro. Faz isso. É o quê? Chocolate. Só chocolate. Vou levar. Opa, calma. Cadê o chantilly? Cadê o chantilly? Bota chantilly. Chantilly aqui, chantilly aqui. Isso, bonito. Meu irmão, se eu não jogar essa porra aqui, ninguém joga essa porra não, velho. Ah, Victor. Vai se fuder, porra. Vai, vai, vai. Põe o leite ali, põe o leite ali. Mano, tem um pronto aqui, velho. Ah, só eu e você, meu gostoso. Eu tô me confundindo com isso. Vai, chantilly. Matheus Melo, seja bem-vindo, meu gay. Entrega. Vou entregar, meu amor. Quero uma chima lá, por segundo que eu peguei o Matheus Melo. Calma. Vai pegar fogo. Putão. Vai, putão. Obrigado. Vai. Cadê, cadê a... Cadê a... Tem chocolate aqui, chocolate aqui. Aperta o botão, aperta o botão. Aqui é a panela do... Aperta o botão, pega a porra das... Das porra aqui, não sei nem o nome dessa porra aqui. Aperta, aperta o botão, fila da puta. Vai de novo. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Cadê a... Meu Jesus amado, meu irmão. Que jeito do meu irmão? Vai se fuder, pô. Só pega esse negócio aí e vai tomar no seu cu. Fada aí, filha de uma puta. Caralho. Oxe. Cigarulho Paz tá ligado. Tira a porra do fios incapaz do cu, filha da puta. Vai, vai. Aperta o botão. Isso. Aqui. Vai, falta um. Cadê a cara? Bora, bora, bora. O quê? Ei, tem o chantilly isso aqui. Tem que fazer. Galera, você tá fazendo. Tá fazendo. Vai fazer. Já pega aqui... Bota o chantilly no prato. Bota o chantilly no prato. Pera a pia, caralho! Pera aí, meu irmão! Foda-se, pia! Vai, 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 vai! Isso! Ai, não deu. Caralho, faltou, velho, faltou 12 pontos, velho. Pô, começou bem, vai. Não, tá bem, tá tranquilo, tá bonito. Quem foi que foi? Não, calma, vamos para as outras. Vamos para as outras, se a gente faltar, a gente volta para isso aqui. Todo mundo de goa, igual um imbecil agora. Pô... A gente pegou a mesma fase de novo, não? Não, pô, vamos em outra. Mas o restart? Acho que foi o restart aí, né? É, você que vai os negócios assim, né? Não, não viu, não. Nada. Nada disso, Pingus. Gerrit. Gerrit. Olha... Tranquilo. Lê a mensagem destacada. Cara, no meu chat não aparece mensagem destacada, velho. Tipo, a mensagem que você me marca é a mensagem que está marcada. Não tem mensagem que você paga para ver. Se ligou? É? Claro, né? Calma, limite. Deixa eu ler. Calma, calma. Como é que fica aqui? Calma, calma, calma. Onda... Não, ei. Calma aí. Onda? Que porra é essa, velho? Vem me mostrar como é que fica aqui. Que amor de um... Que que é isso aqui, velho? Sei lá. Uma vrendante. Como é que fica aqui? Como é que fica aqui? Hã? Calma. Isso aqui, velho. Olha aqui, velho. Abra o negócio aqui, velho. Acho que a gente tem que fazer a comida certa e entregar aqui para ele aqui, ó. É isso mesmo. Antes que ele quebre o negócio. Mas deixa eu ver como é que faz a comida, pô. Vai, você vai ver agora. É vegano. Os caras são veganos. Os caras são maguinhos. Pera aí, velho. Não deu nem para ver, caralho. É, o cara tá com foguete no cu, filha da puta. É, tá arrombado. É bolo, pô. Ovo, laranja e não sei o que lá. Ei, pera aí, velho. Ó, os caras tá bagunçando logo isso, velho. Vai, vai, vai. Vai o quê, pô? Tu botou duas farinhas no negócio? Pega a laranja aí, velho. Aqui. Rapaz, essa daqui tá vai... Eita, puta, 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 velho. O mundo tá virado da porra ali, velho. O que que é aquilo ali, velho? Cadê o... Aquilo ali é bagaça não sei o que, meu irmão. É doce. O diabo é aquilo ali. É tutti-frutti, pô. Esse aqui tem que cortar? Eita, porra. Vai quebrar aquilo ali. É castanha. Tem que cortar castanha, meu irmão. Não é castanha não, viado. Isso aqui é o kit. O kit forte? O kit lasca. Cadê o do povo aí, filha da puta? O homem quer a mesma coisa ali, velho. Tem uma laranja aqui, ó. Tenha calma, viado. Rapaz, quem tá com calma é árvore. Ele também é nervoso. Ixi... Já desandou esse aqui, já, velho. Por que desandou, porra? Olha aí, ó. No último... Olha ali o outro. Rapaz, por que os caras não botou... Vocês vão deixar... Vamos matar o negócio, né, velho? Ah, é só construir aqui, ó. Ah, o cara conserta, é... Conserta essa toca, eu vou alimentar aquele filho de rapariga ali, meu irmão. A gente gasta dinheiro pra consertar, velho. É? É. Caralho, que negócio não é cenário. Por que não tem farinha? Porra, nem tem. Como é que conserta, Cris? É só apertar a X. Aqui tá não, conserta não. Aqui quebrou de vez. Meu Deus do céu, isso aqui vai dar errado. Já deu errado, já. Tá, tá tudo trouxa aqui. Entendendo é nada. Como é que eu conserto isso aqui, velho? Eu também pensei que era apertar o X, mas é não. É porque a gente tá liso. Cadê o prato? Aqui, a gente tá fazendo R$2 a todo instante? Toma aí, pra você ficar doido, ó. Bota num prato, Fábio. Ele é bicho, mas é gente. Cadê o prato, velho? Cadê o prato, velho? Cadê o prato, velho? Cadê o prato? Tá lavando ali o cadeirante. Fábio não veio lavar o prato, né, Fábio? Eu não sei, eu não vi vocês entregando nada pra sujar prato. É, eu não entreguei porra nenhuma não, né? Pau no cu. Não. Não. O que mais entrega aqui... Ah, cheiro, como mais? É difícil. Olha o cheiro do que importa, que nem criança. Para de consertar que gasta ponto, caralho. A gente tá perdendo vida ali, velho. Tem que defender o castelo, Fábio. Meu Deus do céu, velho. Deu o castelo. Fudeu, deu errado. Ah, deu errado. Deu errado, deu errado. Vamos pra uma fase mais fácil aí que a gente... Que fudeu já. Só tem essa aqui. Tem os outros lugares ali, entendeu? Os caras inventam essas coisas, hein, bicho. Rapaz, Lúcifer, vai tomar no cu, viado. Filho de rapariga. Que é? Pra direita. Manda no Discord e Minotauri, por favor. Manda no Discord e Minotauri, por favor. O final secreto, já. Isso, assim que eu gosto, tu é fazer assim, velho. Eu vou estar do lado do vídeo. Quer ver? Tá, é. É o chantilly, velho. Falando que eu tenho que estar do lado desse gabino. Que pariu. Calma. Corta os negócio aí, hein. Toma leite. Oxe. Toma leite. Corta os negócio aí, hein. Camão de filha da puta. O Fabio jogou o bagulho por fora, hein. O Fabio jogou o bagulho por fora, hein. Eu desisto na minha frente, filho de rapariga. Coloque lá e... Fabio. É, toma aí pra vocês o chantilly também aí, ó. Não, mas aí é com vocês o... Vai, eu sou o receptador aqui. Vai, meu irmão. O cara é com o cara, velho. A gente só faz torar aqui, pronto. Torar e entregar. É, só corta e entrega, velho. Vocês que jogam. Cadê o chocolate, velho? Pois é, né. Eles estão colocando um chocolate só. Filhinho, o que chega aqui a gente manda de volta, sacou? É? É. Menina, aqui tá um questionamento. Manda porra do chocolate que vocês ganham esse cortado. Aí, ó. Tem só entrega. É você, velho. Vocês não estão pegando leite? Não estão tirando o leite da esteira? Pera aí. Esse aqui dá certo. Tira o porra do leite da esteira, filha com uma puta. Calma, viado. Tem outro aqui pra entregar já. A gente vai ter estocado um monte de negócio que a gente fez antes. Pois é, né, velho. Vocês são bull pra... Pera aí, não. Agora não. Agora fica aí. Então vai. Sai daí. Vai lá pra essa porra que a pia tá no outro lado. Manda pra esse também. Ué. É tudo eles. A gente só corta e... Caralho, velho. Meu Deus do céu. Que agonia é essa, velho. Tem um esquimó ali, viado. Cadê? Me deu os copos aqui, velho. Calma aí, Vitor. Olha o copo aqui já. Coloca aí no copo aí e manda pros caras. O cara não tá fazendo nada, né, Fábio? Não é, velho. Calma, calma, calma. Tem um pronto ali. Tem um pronto ali. Outro pronto. Vitor. Esse aqui não tá feito não, Vitor. Tá não? Tá feito agora. Mas esse aqui tá. Esse aqui tá. E aí, Galá, Sift. Tira o negócio daqui, Sift. Tira o negócio daqui, Sift. Tira o desgaste daqui, Sift. Tira o desgaste daqui, Sift. Coloca aí. Pé, cadê o copo sujo? Não precisa vir pra cá, não. Cadê o copo? Ai, Odoruchinho lava. Calma, 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 calma. Chocolate! Cadê ele que não tem cortado? Meu irmão, fica na tua, velho. Que aqui a gente tá consertando o jogo. Sift, sift. Pega o seu sift. Ei, vocês vão mandar chocolate ou não? Vocês estão tranquilos? Pera aí, meu irmão. É muita pressão nas coxas do meu amigo. Deixa eu ver... Vai entregar aqui. Pega que eu tô perdido, viado. Segura aí. Olha esse OT, ó. Esse OT tá na... Tá bom do leite, tá bom do leite, meu Deus do céu. Eu sei que tá bom. Cortaram chocolate? Caralho, para de jogar leite, velho. Pode, é? Ficou meio esquisito mesmo isso aí, mas ele já quer. Cadê o copo, porra? Olha aí, ó. Tá aí, ó. Deixa de dilatar a esteira, Cris. Vai tomar no cu. É... Ele bagunça, né, velho? Esse corno... Cara, não tem vaga pra colocar nada, velho! Para de bagunçar, pai. Deixa eu jogar aqui. E aí, Vinícius? E aí, como é que vai, pô? A esteira não tem vaga pra nada, velho! Vai, boga aí. Caralho, tu não faz isso não, filho de rapariga! Por que... Por que não vou fazer isso? Sei não, no hashtag eu não sei ler, não. Eu não sei fazer soma, não. Sou o cara com pouca habilidade. Ó, os marshmallows não precisa nem... Posso? Querem? Querem? Os marshmallows, a gente tem que cortar, porra. Então corta e faz termino o prato aí, porra. A gente só manda uma xícara com... Não, mas daí deixa o Vitor jogar, ele é o streamer? É. É, né? Me ajude, né, velho? Você é os filha da puta. Chocolate. Manda chocolate. Manda chocolate. Manda chocolate, velho, filha da puta. Tô esperando os caras ali, corno. Tira esse leite, velho, na frente, mano. Como é que entra? Coloca o chocolate aí. Vambora, Vitor. Bora, meu irmão. Tá chegando aqui, ó. Olha o outro ali, ó. Coloca no... Vai, vai! Fica peste. Esse aqui tá pronto. Esse aqui tá pronto, esse aqui tá pronto. Eu preparo o prato, você prepara a parada. Vai, vai. Joga o leite, joga o leite. Joga leite? Comigo mesmo. Brigadeiro. É pra entregar isso aí. Não, entregar não, entregar não. Deixa guardado, deixa guardado, deixa guardado. Ó, esse aqui tá feio. Vai, eu tô, eu tô, não, eu tô na contenção aqui, velho. Bora, 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 bora. Ó, vou mandar um chantilly aí já também. Tem prato pronto aqui, ô, Leflos. Deixa eu te ler com vocês aí. Meu irmão, velho. É desenrola. É desenrola vocês que termina o negócio. Para de bagunçar. Tá pronto aqui, tá pronto aqui. Cadê o copo, cadê o copo? Bora. Os caras só querem cortar e bagunçar esse filha da puta, rapaz. Cadê os copos, meu irmão? Não tem. Olha isso aí, ó. Só pros caras não entregar, ó. Vai, mande mais chocolate, mais marshmallow aí. Vai, mande. Pera aí. Não tá nada. Cara, marshmallow pode ficar aí, né, velho? Vai tomar no cu. Rapaz, café com leite já tem aí. Café com leite. Vai pegar fogo aqui. Cara, a gente só depende de vocês aí, velho. Pode ficar com marshmallow aí, pô. Não precisa mandar pra cá, não. Não, mano. É, a gente manda de volta, pô. Ele quer bagunçar, velho. É, velho. É foda. Esse aqui é o problema, velho. Então, já pode... A gente vai poder entregar os pratos, não? Esse não, pessoal. Eu sei, tá só deixando do ladinho ali. Rapaz, tem dois repetidos aí, né, velho? Valeu. Vai. Cadê o Chantilly? Chantilly. Mandei pra ele, né? Bota o Chantilly. Ele mandou o Chantilly, você mandou o prato aí. Pega o Chantilly, deixa essa porra aí. Deixa essa merda aí. Deixa o Chantilly ali. Cadê era, pau no cu? Vou lavar os copos aqui, viu, Gabiru? Vai. Bota o Chantilly. Aqui, ó. Já passa o cara lá, ó. Marshmallow. Marshmallow, bora. Não, Cris. Ah, cara. Tô precisando de um copo aí, velho. Já mandou, velho. Bora, bora, bora. Não para não. Don't Stop. Please, Klinkins. Vai. Cadê? Tem um ponto aqui, tem um ponto aqui, tem um ponto aqui. Cadê a caneca, cadê a caneca? Me dá a caneca aí, pô. Me dá a caneca aí, pô. Me dá a caneca aí, pô. Pega aí, pega aí, pega aí. Fábio, caneca, Fábio. Fábio é lento, né, véi? Fábio é lento, véi. Meu Deus do céu, o Fábio é lento, véi. Já fica, já fica, já com... É uma lástima terrena. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Canega aqui, ó. Já entrega lá. Cadê a caneca? O que é? Entrega essa porra! O que é isso aqui, velho? Vitor. Ô Vitor, vai mal. O que é que foi? Vai mal! Tá tudo bem, tá tudo bem. Coloquei o negócio aí. Traga, traga, Fábio, traga, aí. Vai! Cadê o chocolate, velho? Joga essa porra aí! Joga fora! Ah, porra. Joga fora aí, Fábio. Chocolate! Tem um aqui! Bora, bora, bora. Tamo quase lá! Moste Daddy! Moste Daddy! Pé e chocolate! Mandei o chocolate! Sempre, sempre! Caneca, caneca, caneca! Meu menino Samacardi! Obrigado pelo seu Samar... Não deu pra ler agora! Calma, obrigado! Seja muito bem-vindo pelo seu... Seja muito bem-vindo, meu gay! Muito obrigado pelo seu Sub! Tamo junto, caralho! Cadê a chuva rápida do SamarCard? É... SamarCade! Vai, vai, vai! Vai! SamarCade! 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 Para aqui! Ah, 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 ah! Meu Deus do céu! Vai, vai! Vai, vai! Mano, tem... Tá pegando o fogo! Tem uma caneca pronta aí! Tem aqui, rapaz! Pega essa caneca aí, Quito! Meu irmão! Tem que cortar, Vito! Foi mal, viado! Foi, foi! Já passamos, aposta! Obrigado, Sam! Obrigado pelo seu Sub! Seja bem-vindo, viado! Calma, meu irmão! Sai da minha frente! Rapaz! Caralho! Os pontos dos pontos! Põe o cachorro do SamarCade, só na... Quando a gente joga a separada assim, meu amigo... Primeira vez que eu jogo bem do lado do vídeo! Deve ter ficado parado! Só atrapalha! Desculpa a caneca de chocolate! Quero não, Marcui, não! Vai se fuder! E aí? Dá pra gente jogar... A gente tá jogando bem, tá? Tá! Mas você tá fazendo muita coisa? Você tá bem? Deberou até um chefe aí! Chefe? Chefe?